Google Pixel 8 está chegando e nós temos aqui todos os rumores para vocês, câmera nova, tela diferente, talvez um sensor aí infravermelho para medir sua febre, para medir sua temperatura, um negócio meio maluco. A Google às vezes traz umas coisas meio aleatórias assim também, mas ele deve aí trazer, claro, a sua base na fotografia. Então a gente tem evoluções interessantes de câmera, nós temos aqui do meu lado o Google Pixel 7 Pro e o Google Pixel 6a. Eu amo esses celulares, para vocês terem uma ideia de quão bom é a câmera desses aparelhos aqui, a gente faz as thumbs do canal com o Pixel 7 Pro. De tão boa que ela é, a gente tem aqui uma câmera, uma Sony A74, a gente tem aqui uma Sony FX30, que é mais de vídeo, não tanto de foto, né? Mas a gente prefere usar o Pixel de tão bom que ele é e de tão prático que ele é para vocês terem uma ideia de como eu adoro as câmeras desses celulares. Então é importante você saber os detalhes do Pixel 8 e do Pixel 8 Pro, porque se você procura boas câmeras, é um aparelho monstruoso. E meus queridos e queridas, você que é aqui de casa, já deixa seu like maroto, que já conhece o conteúdo, já conhece a qualidade. Você que chegou agora, vê o vídeo, se curtir, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então, aproveitando que nós vamos falar de rumores do Pixel 8 Pro, eu vou dar uma dica muito legal para vocês, que é a nossa ferramenta Bitec Pague Menos. Tem aqui na descrição do vídeo, tem mais de 100 mil pessoas que utilizam a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços de celular ou de qualquer coisa que você for comprar na internet, tá bom? Ela tem para o seu navegador, tem testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço, muita coisa legal. Além do nosso grupo de ofertas no Telegram, que você encontra tudo aqui na descrição, tá bom? Bom, vamos lá então falar do novo Pixel 8 Pro. É o seguinte, gente, já tiveram alguns mockups vazados que mostram o novo design dele, vamos começar falando da parte externa, que está sim mudando, mas não tanto como a gente achou que ele poderia mudar. O que que está acontecendo? Basicamente, a gente tem essa parte de metal ainda disponível no aparelho, ainda vai existir esse corte, ele está mais arredondado, ele lembra um iPhone X da época, tá, um iPhone XS, achei até meio retrosão. Só que esse módulo de câmera, ele não vai estar mais dividido, é como se fosse uma única gota aqui maior, né? Uma extensão desse, como se juntasse isso aqui e centralizasse mais, e aí você tem as três câmeras concentradas. Então, ele vai mudar o design, mas vai continuar nesse tipo de desenho aqui, onde você tem essa faixa central com as câmeras um pouquinho mais centralizadas, e a gente deve continuar aí tendo três câmeras. Vou falar de todos os detalhes que a gente tem em relação às câmeras para vocês, mas é claro que vai melhorar bastante, né? Essas câmeras já são incríveis e a Google sempre traz tecnologias novas em relação à melhoria do sensor e também as tecnologias ali aplicadas. Mas em relação ao design, é isso que nós temos, tá? Nada muito grande na parte traseira, mas na parte frontal, olha só que interessante, a gente vai ter provavelmente no Pixel 8 Pro e no Pixel 8 também a versão normal, né? Uma tela reta. O Pixel 8 Pro, ele sempre foi a tela curvada. Todos os modelos, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem a tela curvadinha. E o porquê disso, gente? Eu acho que eu tenho uma resposta. Primeiramente, pode ser uma nova tendência, porque a gente está vendo a Samsung fazer isso provavelmente para o Galaxy S24 Ultra, mas não é uma tendência, assim, digamos, por pura escolha de design. O vidro talvez ainda seja curvado, mas a tela em si deve ser reta, pelo que estão falando. Já isso do S24, já do Pixel 8 Pro, ele deve ser inteiro reto. Os novos painéis de tela da Samsung foram lançados, né? Vão ser lançados esse ano e é um painel mais caro, que traz mais brilho, mais detalhe. Então é possível que a Google esteja utilizando esses painéis e também para não carear tanto produto, ela coloque essa tela nova, de nova tecnologia, né? Que ela acaba sendo reta também para ficar um pouco mais barata. Além disso, muitos usuários do Pixel pedem há muito tempo que a Google mude para uma tela reta. O pessoal prefere esse design e ter uma pegada melhor, mais confortável, então pode ser um motivo também. Não consigo confirmar para vocês que a Google vai utilizar essa nova tela aí da Samsung. E falando em tela, nós teremos aqui os tamanhos muito parecidos. O Pixel 8 deve ter 6.17 polegadas, um pouquinho menor do que o Pixel 7, tá? Que tinha 6.3. E vamos ter aí uma tela OLED, né? Uma tela AMOLED ou LED, de 120 Hz, 2K provavelmente, com 1.400 nits de brilho. Isso é um salto aí, quase 50% a mais de brilho do que a gente tinha na geração anterior. E já o Pixel 8 Pro vai ser do mesmo tamanho da geração anterior, que era 6.7 polegadas. Eu não tinha como aumentar muito mais do que isso, é um limite de tela. 6.7 já é um senhor celular, senão já começa a virar um tablet. Então em relação a isso, sem grandes mudanças, provavelmente uma tela também OLED de 120 Hz de atualização, nada de 144 por enquanto. Mas no Pixel 7 Pro teremos 1.600 nits de brilho. É um brilho bem alto, mas a Samsung, por exemplo, no S24 Ultra, estão rolando rumores que deve ter um brilho de 2.500 nits, para vocês terem uma ideia dessa nova tela da Samsung. Então isso pode ser um indicativo que talvez não venha a nova tela da Samsung no celular da Google. Por que? Se eles têm 2.500 nits disponível de brilho, e por que que não colocaria no novo Pixel, né? Se a Samsung já tem essa tecnologia. Ainda assim, belas telas, com um belo brilho, você vai ter o Pixel 7 Pro, gerações anteriores, já tinham telas muito boas, sem muitas novidades aí. Agora falando das câmeras, aí o negócio fica mais bruto. O que que ocorre, gente? Nós devemos ter uma mudança não muito grande na disposição das câmeras, digamos assim, vai ter uma ultrawide, vai ter uma telephoto, né? Com um zoom ali variável, e vai ter uma câmera principal. Só que a câmera principal, ela deve se manter um sensor de 50 megapixels, que já é da geração atual do Pixel 7 Pro. Estamos falando tudo do Pixel 8 Pro agora, tá? Mas deve ser um novo sensor de 50 megapixels da Samsung, o ISOCELL GN2, que é um sensor de nova geração, que tem 35% de absorção de luz, um HDR melhorado, mais detalhe, mais nitidez, enfim, melhoras na parte física do produto, né? No hardware mesmo ali. E, é claro, melhoras no sistema da Google, porque a Google, ela usa o Machine Learning para melhorar muito suas fotos. Então tem muito processamento de software que traz uma qualidade absurda para as fotos, além do hardware. Outra novidade bem interessante, é que o sensor da câmera ultrawide deve ser de 64 megapixels, que seria a câmera principal do Pixel 7a. Então, para vocês terem uma ideia, o sensor ultrawide vai ser uma câmera bem grande, né? 64 megapixels, de um celular da Google atual, que é a câmera principal. Eu acho isso muito legal, então a gente deve ter um sensor ultrawide com um belo low light, com uma boa resolução. Não fica aquela coisa de a câmera ultrawide ser um pouquinho pior, que é o que a gente costuma ver nos celulares, então isso é muito bem-vindo. E já na câmera telephoto, sem muitas mudanças, aparentemente. Deve continuar tudo muito parecido como está. Uma coisa que chama atenção é que a gente tem as câmeras, que a gente já falou para vocês, tá? A câmera telephoto seria de 48 megapixels. Tem um novo sensor time of flight ali, que é um sensor que faz aquela medição de distância, para dar mais realidade na profundidade de campo, ali no fundinho embaçado. Só que tem um flash, tem duas bolinhas ali no canto, um flash e embaixo. Isso aqui, gente, é provavelmente um sensor infravermelho, que vai conseguir medir a temperatura, você vai colocar ele aqui próximo à sua testa, de acordo com rumores, e fazer um movimento assim, para você tirar a medição da sua temperatura, e talvez outros recursos para a saúde. É um negócio meio esquisito, eu acho meio estranho, hoje em dia a gente tem um celular que você precisa, né, pegar e ficar fazendo uns negócios assim para medir, a gente tem muito vestível hoje em dia, mas a Google às vezes traz umas coisas meio malucas aí. Então pode ser que ele seja utilizado para isso, né, não seja, digamos, alguma outra coisa, porque é um flash e um negocinho ali embaixo, essa bolinha, estão dizendo que vai ser esse termômetro. E ele deve ter um auto-foco mais rápido, por causa desse novo sensor time of flight, que faz a medição aí da profundidade de campo. Já no Pixel 8, que é o menorzinho, não devemos ter muitas mudanças. A gente deve ter uma câmera ultra-wide de 12 megapixels, só que com o sensor mais atualizado da Sony, o IMX386, que é um belo de um sensor, e a câmera principal, que seria uma câmera também, um sensor da Samsung, de 50 megapixels de segunda geração, tá? O GN2, que na verdade, gente, desculpa, é o mesmo sensor que vai ser o principal do 7 Pro, né? Então é o novo sensor da Samsung, não é que não teve muita mudança. Teve atualizações e vai ter uma câmera totalmente nova, beleza? E um microfone ali com um flash. Então vão ser celulares que você vai ter as melhores câmeras do mercado, provavelmente vai estar entre as melhores, como a gente já vê nas edições atuais, e trazendo ali, é claro, melhorias no processamento e tudo mais. Tem um novo modo de gravação à noite, que deve melhorar a qualidade de gravação noturna, que é uma grande dificuldade dos celulares, e também novos modos ali para você melhorar a nitidez do vídeo, um pós-processamento, que se o vídeo sair meio tremido, meio ruim, o próprio processamento do celular vai melhorar aquilo, tá? Então como a gente já vê nas fotos atualmente, recursos indo para vídeo. Falando em termos de processamento, a gente deve ter o novo Google Tensor, o modelo G3, tá? Que é a terceira geração dos chipsets da Google. Então você vai ter ali um celular com um córtex principal de 3 GHz, o córtex X3. Depois, quatro córtex de UAS 715 de 2.45 GHz, que são os intermediários, e quatro córtex ali de desempenho de mais baixa energia, né? Para a economia de energia, o A510 de 2.15 GHz. A gente deve ter, assim, pelos rumores, um salto que vai mais ou menos equiparar as gerações atuais de processadores, sem muito excesso, então, mas que já são muito bons. Só que daqui a pouco a córtex já lança outro, que ele vai ficar acima. Então ele meio que acompanha os celulares da geração atual, mas os celulares da geração atual, daqui a pouco já recebem processadores um pouco mais potentes ali. E vamos ter processador gráfico Mali G715 com 10 cores, 10 cores, deve vir com ray tracing, suporte a ray tracing e melhoras gráficas, tá? Uma das coisas que a Google deve atualizar e ficar de olho é a melhora em relação à dissipação de calor. É uma reclamação muito grande que a gente tem no Pixel 7 Pro, ele esquenta muito, então a Google deve melhorar esse projeto também nesse sentido, tá? O interessante da gente falar é que a Google, ela sempre focou muito nesses sensores tensor, não muito em número, não muito em benchmark, porque eles falam que as medidas de benchmarking padrão não fazem muito sentido para a Google, porque eles têm um chipset muito customizado, que é muito focado para melhorar a duração da bateria, é um desempenho de atividade no dia a dia, coisas que melhoram o sistema, utilizando muito machine learning, inteligência artificial, que são coisas que os processadores atuais você não tem muito como medir. Então essa é uma vantagem que a Google fala, né? Que ela não pensa muito nessa questão só do número, mas sim na usabilidade do sistema. A gente deve ter uma bateria muito parecida, então o 8 Pro em torno de 4.950 mAh, com 27 watts de carregamento rápido, parecido ali com o que a gente tem, e o 8 normal em torno de 4.485 mAh. Uma bateria boa, as duas de bom tamanho, 24 watts de carregamento rápido, o Pixel 8 provavelmente. Então são baterias justas, não é um carregamento extremamente rápido, que a gente já tem celulares de 120, 140 watts, mas ainda assim é um carregamento que atende e traz uma segurança na durabilidade do celular, né? É mais difícil você ter problemas graves de projeto quando você faz algo um pouco mais conservador. Falando um pouco da parte de software, a gente deve ter o novo modo deck, ou modo PC, que talvez puxe muito para o que a gente já tinha dos PCs da Google antigamente, né? Quem sabe a gente tenha alguma coisa assim, rumores estão rolando. Falando um pouquinho mais de hardware, nós devemos ter aqui, ó, memória RAM padrão de 12 GB, o que é bastante, e outra coisa é o sistema, que é muito importante, ele deve vir com o Android 14, que normalmente é o primeiro do mundo a receber, que não traz grandes novidades, vai trazer pequenas melhorias, não muitas mudanças, né? Mais mudanças ali no design, claro que tem mudanças de segurança, provavelmente uma tradução melhorada, Google sempre apresenta isso nos seus eventos, só que um dos destaques é a atualização para 5 anos, então a Google, ela está querendo meio que ultrapassar a Samsung, que hoje em dia oferece 4 anos para os seus topos de linha, e 3 anos para os seus celulares intermediários, se eu não me engano, tá? Que faz total sentido, considerando que a Google é a dona do sistema operacional Android, se você está comprando o celular da Google, então você deveria ter um sistema que é o mais atualizado por mais tempo. Falando dos preços desses celulares, eles devem seguir mais ou menos o que a gente teve no ano passado, talvez um pequeno aumento, o Pixel 8, por exemplo, era R$ 649, talvez saia por R$ 699, e a gente tinha o Pixel 7 Pro, eu acho que ele estava R$ 899 na época, talvez ele aumente aí uns R$ 50, mas a Google costuma ter preços bem competitivos, pelo que ela entrega, principalmente em termos de câmera, ele não chega perto ali dos R$ 1.100, R$ 1.200 que orbita os outros aparelhos, como da Apple, como da Samsung, não entrega exatamente a mesma coisa, mas entrega um celular muito competente, que tem melhorado muito ao longo dos anos. Então a gente sempre gosta de falar desses aparelhos aqui no canal, porque eu sou fã deles, as câmeras são incríveis, é como se fosse o celular da Apple, só que sendo da Google, porque é tudo o sistema deles, além de todo o ecossistema que eles têm, de fone, de smartwatch, que eles trazem ano a ano as novidades. Então a gente vai acompanhar depois o evento, trazer as novidades para vocês, é claro, mas já estou adiantando aqui fofocas para vocês, beleza? Se você sabe algum rumor do Pixel 8, comenta aqui embaixo, fala o que você acha, se você tem celular, se você gosta. Lembrando que a Google até hoje não lançou esses celulares oficialmente no Brasil, então você só consegue comprar no United States of America, não dá para comprar aqui, é uma pena, porque eu acho que teria, não teria tanta procura, mas teria uma procura interessante para algumas unidades, então a Google poderia começar trazendo aos poucos, que eu acho que faria um sucesso, principalmente para a galera que é entusiasta, mas sem novidades em relação a isso, a Google trazer isso para o Brasil. Vamos torcer que traga, mas não tenho informações por enquanto sobre isso. Beleza? Se curtiu o vídeo, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações aqui, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, e também instalar o Btec PagMenos, e o nosso grupo de ofertas, tudo aqui na descrição para vocês, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.